Hoje, piquenique! Várias receitas deliciosas que você pode levar pra uma refeição ao ar livre. Olha que delícia! Agora eu vou fazer um bolo de maçã que a gente usa casca e tudo. Super nutritiva, vai castanha, vai uva passa, enfim, maravilhosa! Antes de começar, qualquer bolo. Pré-aquecer o forno. 180 graus. Já unta a forma. Unta bem todas as partezinhas assim, as lateraisinhas, sabe? For montada, vamos cortar a maçã. Simples. Corta em cubinhos, menores, maiores, tanto faz. Isso! Vamos jogar fora? Não, não vamos jogar fora. A única coisa que eu tiro aqui é o cabinho, tá? E, quando muito, a semente. Corto no meio e isso aqui eu vou bater no liquidificador. O que eu vou colocar dentro do liquidificador? Ovos. Coloco óleo. Sobrou essa minha manteiguinha aqui, que eu untei a minha forma, não vou perder, né? Coloco ela junto, não tem problema. E o açúcar. O nosso miolinho da maçã também entra nessa hora, tá? E aqui... Bate bastante, tá? Até mais do que eu tô batendo aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu não vou colocar a minha farinha nessa massa no liquidificador. Eu vou tirar esse meu creme do liquidificador. Prazer... Pra uma tigela. Raspa bem, pra gente não perder massa. Aqui, eu já tenho essa misturinha. Pego a minha farinha. Aqui eu tô usando farinha integral e farinha branca. Aqui, agora, ó. Vou misturar. Aqui. Quase pronta. Vou colocar a canela. As uvas fatas. E você pode colocar ou não, tá? As castanhas idem. Posso quebrar. Aqui eu vou colocar noz e amêndoa. Vou dar uma quebrada aqui nessa noz. Amêndoa eu vou colocar inteira. Misturo. Pronto. Coloco as maçãs. Misturo a maçã nessa massa. Coloco o fermento por último. Por quê? O fermento é tipo debutante. É o mais importante da festa e o último a chegar. Prontinho. Agora... Ah, esqueci de colocar esse restinho de farinha aqui, ó. Sem nenhum problema. E já podemos colocar essa massa na forma. Essa massa diretamente pro forno. Raspa bem pra não deixar sobrar massa aqui dentro. E agora eu vou ensinar vocês a fazer uma finalização no bolo que fica delicioso. Eu faço isso em todos os bolos que eu faço. Você pode deixar já misturadinho o açúcar e canela num potinho e sempre usar na finalização de bolo. Aqui, ó, eu pego o açúcar e jogo por cima da massa. Vai formar uma crostinha em cima que fica muito gostosa, tá? Forno já pré-aquecido, 180 graus, até o bolo estar assado. Retiro do forno. Passo uma faquinha na lateral e no centro. Eu quero que essa parte do bolo fique pra cima. Então eu pego aqui. Viro. Sentir que o bolo saiu. Pego o prato que eu quero servir e desviro. Pra dar uma graça ainda maior, eu pego e peneiro aqui em cima. E esse bolo, ó, ele é super fofinho. Ele é rico em sabor. Uma receita pra você ter na manga. E é maravilhosa. Façam! A kenela... Apenas... Apenas... administration... Obrigado.